Além de comentar o resultado positivo do leilão das concessões de usinas hidrelétricas, o ministro de Minas e Energia destacou a licença emitida pelo Ibama, permitindo que o reservatório de Belo Monte seja cheio em um prazo de 40 dias. O ministro também elogiou a aprovação da medida provisória 688. Segundo o ministro, a nova lei traz segurança jurídica e traz estabilidade para os empregadores, o que atrai investimentos para a geração de energia limpa. O que é o grande ganho do consumidor? É a manutenção da atratividade, a robustez desse investimento para que nós possamos continuar substituindo energia cara e que não é limpa do ponto de vista ambiental por uma energia que é limpa do ponto de vista ambiental, seja ela da hidrelétrica, seja das renováveis que nós estamos investindo cada vez mais, acabou de sair, inclusive, um relatório internacional que coloca o Brasil como o segundo país no mundo em atratividade de investimento para energias renováveis no momento, o que é muito importante olhando para o futuro do Brasil e isso, obviamente, que precisa ter atratividade de investimento. Obrigado.